Se você tá na fase de pintar a sua casa, não sabe qual cor escolher, qual cor vai combinar com a sua decoração. Bom, eu sou a Carol Esprice, eu sou designer de interiores, e nesse vídeo eu venho trazer algumas inspirações pra você usar na sua casa com o Tintas Coral. Mas Carol, você só vai falar da Tintas Coral hoje? Sim, gente, só da Tintas Coral hoje. Como é esse vídeo? Eu trouxe algumas imagens de referência pra vocês, e nessas imagens eu peguei o meu catálogo aqui da Coral e eu analisei qual que era a cor mais parecida possível com a cor da parede dessa imagem. Então não é exatamente essa que a pessoa usou, eu peguei só algumas imagens de referência. E se vocês quiserem de outras marcas, como Souvenir, Sherville Williams, PPG, enfim, comenta aqui embaixo pra mim que eu trago pra vocês. Então vamos aí, uma primeira imagem. É um estilo mais industrial, bem legal, que eles trouxeram uma parede mais escura de um lado e um cimento queimado do outro. É um estilinho bem industrialzinho com cadeira emis preta ali, e você pode sim usar uma cor mais escura e um cimento queimado, não tem problema. Quais cores foram usadas aqui? Foram usadas cinza fumaça e o cimento queimado tubarão branco. Lembrando, gente, que a Coral tem várias tonalidades de cimento queimado. Claro, escuro, mais cinza, mais bege, então eu vou trazer pra vocês aqui também o cimento queimado mais próximo. Essa próxima imagem que eu trago pra vocês é uma salad star, uma mistura de moderno com escandinavo, um pouco mais minimalista também, ficou bem bonito. E como vocês podem ver, a parede atrás do sofá é uma parede um pouco mais escura, num verde meio acinzentado, né? Bem legal. E a paredinha do lado também, assim, uma corzinha mais clara. E as cores que foram usadas aqui nessa imagem foi o granizo e o taco de golfe. A próxima imagem já tem bastante cor, é um quarto com terracota, que tá super em alta agora. Então, quem está querendo trazer um ponto de terracota pra casa, já se liga na cor que eu vou falar aqui pra vocês. Então, eles trouxeram aí uma parede no terracota, as outras paredes eram um tonzinho bem clarinho, e ele também trouxe ali pra trabalhar o terracota, as almofadas e a roupa de cama ali da ponta. As cores usadas foram caixa de chá e pingo de gelo. A próxima imagem também é um quarto de casal que tem uma meia parede. Então, pra quem tá querendo fazer uma meia parede, se liga aqui nesse quarto que lindo. Então, tem uma parede embaixo que é um verdinho, mais claro, também mais puxadinho pro acinzentado. E na parte de cima, assim, uma coisinha, um cinzinho bem clarinho, e é dividido por essa madeira, que vem alguns quadrinhos e alguns adornos. Então, quem quer fazer uma meia parede aí, em qualquer ambiente da casa e tá pensando num verdinho, esse aqui é uma ótima pedida. E essa aqui é a cor terno cinza e esqui da Sibéria. A próxima imagem é uma sala de jantar, que traz um cimento queimado muito mais escuro. Como eu falei pra vocês, existem vários tons de cimento queimado. E aqui eles trouxeram uma cor aí, um cinza, que não é tão claro, mas também não é tão escuro. Ele contrasta muito bem com o rodapé e o teto branco. E na outra parede, um cimento queimado bem escuro, que ficou bem legal. Um estilo bem industrial também. As cores usadas aqui foram colar de prata e o cimento queimado granito molhado. Agora, pra quem já é fã de uma sala de jantar bem clean, bem aconchegante, as cores que eu vou mostrar aqui, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Essa sala de jantar tá bem legal. Então, quem também tem aí um sofá preto e tá pensando numa cor legal pra pintar a parede, eles colocaram um beijinho bem claro e bem legal, bem quente, na parede ali do lado e nas paredes, entre o sofá e o rack, é um cinzinha. Mas é um cinza, gente, que ele é um cinza mais quente também. Eu sempre falo pra vocês colherem entre cinza ou bege, mas não tem problema, viu, gente, de misturar. Mas tem que saber fazer essa mistura, tá? Então, aqui ficou bem legal. E as cores usadas aqui foram cascalho e tubarão branco. Aqui já temos um ponto de cor a mais, bem alegre também, nessa sala de jantar super moderna, que trabalha aí uma paleta de cores no cinza, um verde água e algumas almofadas no laranja. Ficou legal, ficou alegre, ficou elegante essa sala também. E lembrando ali, gente, que ele usou um cimento queimado. Então, eu vou trazer pra vocês a cor do cimento queimado e o verde. Ele foi usado o cultura grega, que é o cimento queimado, e o verde costeiro. Pra quem gosta de um rosa, e principalmente um rosa mais fechado, eu gosto muito da minha poltrona um rosa mais fechado aqui. Eu trouxe essa sala de estar pra vocês, que o sofá é um rosa mais fechado, mas a parede também é. Os dois não é da mesma tonalidade, mas combinaram muito bem. E eu gostei bastante dessa sala, que ficou bem moderna. E eles colocaram um tapete azul ali também. Então, olha que legal essa paleta de cores. As cores usadas aí nesse ambiente foram porção de amoras e plaza. Agora eu vou trazer um que não são duas cores. É uma só usada, pra quem quer usar apenas uma cor no apartamento, na casa inteira. Trouxe essa sala de estar bem clean, bem aconchegante pra vocês. Com uma corzinha a mais na parede, que não é tão clara, mas também não é tão escura. Mas contrasta muito bem com o teto branco. E essa cor usada foi a Recado de Amor. Antes da gente seguir com esse vídeo, eu quero saber se você já tá de ouro em alguma tinta aí pra pintar a sua casa, ou pintou, qual foi a cor que você mais pesquisou, ou a cor que você usou aí na sua casa. Comenta aqui embaixo pra mim. Agora, quem quer uma coisa muito clarinha, muito, muito, muito clarinha, mas ainda sem um ponto de cor, eu trouxe essa sala de estar, que ela é muito clean, muito aconchegante. Novamente, é um verdinho meio acinzentado. E só pra lembrar vocês, gente, que o verde é uma cor que vai estar muito em alta agora em 2022, tá? Então, pra quem aí já gosta de verde, já dá pra incluir na decoração. E ali eles trouxeram um sofá no cinza, né? Uma poltrona com um acento no cinza também, que ficou bem legal. E esse verdinho é claro, é só nessa parede. E as demais paredes são paredes mais claras, né? Mais voltado pro branco. E as cores usadas aqui foram, névoa de outono e chiffon. E antes da gente ir pra última imagem de referência, se você quer dar um up, trazer uma cor diferente pro seu ambiente, está com medo, gostaria de alguma ajuda pra escolher essa cor, a minha consultoria pode te ajudar. É uma videochamada que eu fico ali com o catálogo, mostrando pra vocês as cores que eu indico, que ficaria melhor pro seu ambiente, pra sua paleta de cores, pro seu estilo de decoração. E eu atendo o mundo inteiro falando português. Se você tem interesse, é só você entrar no link que tem aqui na descrição, que ela vai ter todas as informações de como funciona. E por último, eu trouxe um verde super forte, numa pegada bem rústica pra quem gosta. Essa sala de estar traz um sofá de couro marrom muito bonito, traz aí vários elementos no preto, um quadro descentralizado, hein, gente? Quadro centralizado é legal, mas se você quer dar um charme diferente, dá pra você fazer uma gracinha aí com o quadro. E essa parede verde super forte contrastou muito bem com esse sofá de couro. Então, se você tá na dúvida de qual é a cor dessa tinta, ela é a Pepineiros do Sudeste. E você pode combinar ela com a paredinha mais clarinha ali, que é a areia do rio. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem a parte 2, comenta aqui embaixo pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba carolespris, que eu mostro um pouquinho aí do meu dia a dia. Desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.